Olá pessoal ligado no canal Tô Tranquilo, Fernando Carril mostrando pra você um infantil infantil de festa, infantil batizado, masculino, feminino e juvenil também hein Olha essas peças que você pode colocar na sua loja de infantil Sabe aquela peça que o pessoal vai procurar na sua loja e fala assim Eu queria um vestido pro batizado Você tem que ter isso na sua loja Ou então pra uma festa, um aniversário, um evento social, um casamento Você tem que ter esse produto E o fornecedor facilita, ajuda Porque meia dúzia de peças variadas eles já entregam Então a partir do momento que você tiver esse produto aí pra oferecer Pode ser uma loja online, pode ser uma loja física Você vai colocar e além disso eles tem todos os acessórios Os calçados, os sapatinhos e também os lacinhos que eu vou mostrar Olha aqui, olha só Todos os lacinhos se precisar, as tiaras estão todas aqui Olha só gente, como é incrível o trabalho Então dá pra você colocar na sua loja a partir de 6 peças Você começa divulgando, revendendo E eu tenho certeza que se você trabalha com infantil Esse produto aqui, você tem uma procura grande Tem uma procura grande E aí é um preço que você pode colocar a margem boa Olha, esse aqui por exemplo, gente A partir de 50 reais é esse aqui né Ali tem a partir de 60 ali em cima? 60 ali em cima Qual deles? Qualquer um deles ali? Só o rosa aqui não, o restante ali 50, esse amarelo aqui 50, esse dourado né 50, esse aqui Também O salmo, também, aquele da ponta azul também 50? 60 60, hein gente 50 é esse daqui hein gente Aí o pessoal vai falar, Fernando você não falou o preço do batizado Olha, tem a partir de 130, porque o batizado gente Ele tem essas camadas Tem o tule, tem a renda Tem a pedraria Tá todo aqui Todo esse trabalho diferenciado E eles são fabricantes Então eles tem um capricho diferente na peça gente E os tamanhos que nós temos aqui? Então são do tamanho 2 Até de meses, até o recém-nascido mês ali Mês é aquele ali Aquilo ali é meses né Até o 14 anos Isso aqui um ano Então isso aqui é um aniversáriozinho de um ano, um batizado, muitas vezes Já pode levar Olha, quanto um desse? 55 55 no atacado Pode aquele pacote com meia dúzia de pés Posso variar esse aqui, levar um daquele E o masculino, a partir de quanto tem aqui, por exemplo, um conjunto? 50 reais 50 reais a camisa, o colete e a calça Muito bom hein gente Atacado, se for uma quantidade maior, fica melhor o preço gente Estamos falando de coisa boa aqui hein Olha mais um aqui ó Olha esse aqui ó Estou trabalhado para um aniversário, cheiro de cores Olha aqui Eu vou mostrar a riqueza dos detalhes gente Estou mostrando para vocês hein Muito bom hein Eu realmente, quando eu passo aqui Eu estou aqui em Toritama Eu passo por aqui, eu venho gravar Porque sempre tem novidade Eles estão sempre atualizados E aqui do lado também, a loja deles também Olha só Esse aqui é um juvenil né É juvenil Quanto a um desse aqui é um juvenil? Esse aqui Esse aqui Ele curte a R$2,50 Porque ele gasta R$2,50 Ah, R$2,14, R$2,50 R$2,14 Esse aqui então Ele é um R$2,14 R$2,50 R$2,50 Mas é diferenciado né E esse aqui que é o Oxford né É o Oxford R$10 ao R$16 R$10 ao R$16 R$2,50 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 R$1,50 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 R$2,50 R$1,50 Olha aqueles que bonitos Também gente R$1,50 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 Aqueles mais trabalhados também R$1,50 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 R$1,70 R$1,70 Está vindo para cá, Parque das Feiras, quadra, é 38, é fácil encontrar, sabe por quê? Ele já é marcado, o número lá, aí chegou aqui, ele vai marcar aqui. E aqui tem uma escadaria, bem aqui, vai chegar na escada aqui, já encontrou aqui o Ateliê da Criança. Gente, meia dúzia de peças, eles vão fazer a entrega na excursão, correio, transportadora, conversa com eles, atacado, dica boa para vocês, espero que vocês tenham gostado. E para você que ficou no vídeo até agora, muito obrigado pela curtida, comentário carinhoso. A gente atende a todos os públicos, quem tem uma loja de infantil, mais simples, a gente mostra aqui. Quem procura um produto diferenciado, alto padrão, para festa, por exemplo, está aqui também. Então, um abraço, se você não vende esse produto, manda para aquela amiga, compartilha esse vídeo que ajuda bastante. Um abraço, hein gente, até a próxima. Pessoal aqui, tudo gente boa. Um abraço, pessoal, obrigado, viu? Todo mundo atendendo bem a gente, tchau, tchau.